Música Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Yamato Pessoal, hoje a aula é a número 3 Dilatação superficial e volumétrica dos sólidos Da nossa playlist de termologia Tudo bem? Então bora para a aula, mas não esquece não Vai ser curtinha, se ela é curtinha? Por que não é uma curtida aí? Show! Bora, bora, bora Vai ser legal também Música 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 É isso aí, meu Bora, bora, bora Calma E aí, dia de dilatação superficial e volumétrica dos sólidos Sólidos Vem comigo, ó A aula vai ser curta É o seguinte Vou trazer aqui a diferença de superficial para volumétrica Consegue ver? Bom, aqui na superficial, o que nós temos? Nós temos uma área Uma área, uma superfície Onde eu vou aquecer essa superfície? Aquecer nessa superfície Aumenta o tamanho A dilatação não ocorre de forma linear em uma linha só Ocorre em duas dimensões Eu tenho a área inicial e a área final Portanto, essa área achurada aqui foi o que ele cresceu O que aumentou com relação à sua temperatura Beleza? Então, a variação de temperatura vai ser A variação de área, perdão Vai ser a área inicial Multiplicada pela variação de temperatura Multiplicada pelo coeficiente de dilatação superficial Observa que agora é beta Antes a gente tinha alfa, não era? Só que beta é superficial Então, vamos organizar isso aqui E eu tenho dilatação superficial do material O que significa isso? Significa que foram duas dimensões superficiais Portanto, o beta é duas vezes o valor de alfa É, cara Alfa era aquele mesmo valor anterior Que era linear? Sim Agora a gente vai usar o mesmo material Só que ele vai ser duas vezes Porque é superficial Simples, não? E o beta continua sendo pelo sistema internacional Por grau Celsius Portanto, eu posso ter esta equação Por colocar em evidência Use a que você achar melhor Bom, como é que vai ser a volumétrica? Na volumétrica a gente tem um sólido Um sólido tem três dimensões Três dimensões Três dimensões Se tem três dimensões Ele vai aumentar nas três dimensões Portanto, essa área Essa região toda achorada Eu vou chamar de variação do volume Então, eu tinha volume inicial Volume final E variação do volume A variação do volume é O valor do volume inicial Multiplicado pela variação de temperatura Multiplicado agora Por gama Por que gama? Porque gama é dilatação volumétrica do material Lembrando que Se o beta era duas vezes alfa O gama vai ser três vezes alfa Chegando então A mesma unidade do sistema internacional E a esta equação E aí? Simples, né? Olha a semelhança de uma equação para a outra A diferença principal é O coeficiente Tudo bem? E aí? O que vocês acharam? Eu gostei, hein? E você? E aí, pessoal? Aula curtinha, né? Show de bola Lembrando, hein, cara Nossa próxima aula É dilatação volumétrica dos líquidos Você vai ver que vai ter coisas diferentes E eu espero que você goste Espero que você curta E continua na playlist, tá bom? Um grande abraço a todos Até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho